No supermercado, os preços do dia do hortifruti ficam logo na fachada. Promoções assim têm sido a salvação de muitos consumidores, que garimpam ofertas para fugir dos preços que perseguem os orçamentos e deixam a conta assustadora. Isso funciona, mas tem que ter sabedoria, como a Maria de Fátima. Você tem que estar vendo que está realmente barato, que não é tudo que está barato, não. Nunca ficar presos nos cartazes grandes. Eles podem induzir as pessoas ao erro, achar que aquele produto é o mais barato. Viu que está de promoção? Olha os paralelos que você vai realmente ver que tem produto mais em conta. Os destaques com a palavra aproveite, por exemplo, também devem ser comparados em outra sessão. Comprar também pelos corredores principais do supermercado é sempre um erro, porque lá eles colocam os produtos que são mais caros como promoções. Produtos já embalados também costumam ter o preço do quilo mais caro. Claro, tem o corte especial, a bandeja, tudo incluso no valor do produto. Comprando direto no balcão, pode-se economizar mais. Os especialistas em economia dizem que os clientes também devem evitar comprar pensando na marca mais tradicional, aquela mais conhecida. Isso porque elas fabricam vários produtos praticamente iguais, só que com preços diferentes. E aqui a gente encontrou um exemplo disso. Esse quilo de feijão aqui, carioca, tipo 1, custa quase 8 reais. A mesma empresa fabrica outra marca de feijão praticamente igual, só que custando pouco mais de 6 reais o quilo. Qual que é a estratégia que a senhora usa para poder pagar mais barato? Caçar o preço mais baixo, né? Encolomizar, promoção. Somente carne mesmo, tá um absurdo. O economista lembra que comprar no atacado também é uma boa alternativa. Inclusive se fizer o cartão de vantagens que esses locais oferecem para ter desconto. Ou então pode juntar a família para comprar em maior quantidade. Compensa, desde que não gere briga entre eles, né? Compensa demais, porque aí você vai comprar um volume maior, vai conseguir realmente pegar esses descontos oferecidos. Seguindo essas dicas, dá para colocar algumas coisas a mais no carrinho, que está cada vez mais difícil de sair cheio. Eu venho uma vez por semana nos dias da promoção. Hoje é o dia da promoção do hortifrute. No domingo já tem a promoção da carne, então eu venho no domingo também. E assim consegue driblar esses preços? Com certeza.